Show de bola aí pessoal, então vocês viram que deu aqui em incompatibilidade, certo? Ou seja, eu consegui ler aqui tranquilo, certo? Aqui no meu browser consegui ler. Já os meus dois primeiros consegui ler tranquilo aqui, está certo? Porque ele é um data snap server comum, mas aquilo que é JSON eu já não consegui ler. E é o que a gente vai estar mostrando para vocês agora, está certo? Só antes, um abraço para o pessoal lá da Fema de Santa Rosa. Aqui o professor Fernando Pinheiro recebendo todos os dias de aulas. Foi show de bola, palestra, lotado auditório. Um grande abraço para o pessoal lá de Santa Rosa. Então pessoal, é o seguinte, como a gente vai fazer então para que isso aqui funcione, ok? Na verdade, isso aqui eu não posso fazer desta maneira. Essa aqui é a maneira que eu farei então de forma comum, está certo? Para ler então aqui, executar aqui os métodos que estão lá. Como aquilo lá é um JSON, esse cara aqui ele retorna um JSON, certo? Esse cara aqui é um JSON que ele retorna, então eu não consigo ver desta forma. Como é que eu vou conseguir ver? Estarei mostrando exatamente agora para vocês. Primeiro lugar, pessoal, nós vamos ter que importar aqui, implementar aqui uma uses, certo? Que é o system.json, ok? Muito bem, porque eu estarei trabalhando com o JSON, então eu preciso estar importando. Deixa eu até, vou colocar isso aqui em cima, ctrl x, que é para vocês ficarem acompanhando aqui. Vai que alguém tenha pulado a aula, então eu preciso desse cara aqui. Então, como que eu vou fazer isso aqui, pessoal? É muito legal aqui para mim poder acessar aqui este... Eu vejo que isso aqui, o que é, pessoal? Isso aqui é um browser, é uma URL, certo? E aqui eu tenho um retorno dessa URL. Então, nativamente no Delphi eu posso estar usando aqui uma biblioteca para mim fazer isso. Então, vamos aqui no meu cliente módulo aqui. Veja que aqui nós temos o nosso SQL Connection normal, acessando TCP e IP. E aqui a gente vai acrescentar aqui um outro componente chamado IDHTTP, certo? Esse cara aqui, a gente vai colocar... Simplesmente eu coloco aqui, não faço mais nada, pessoal. Eu já vou estar conseguindo acessar, então, uma URL e pegar o retorno desta URL, tá ok? Porque, na verdade, o que eu vou ler aqui? É a URL e vou ler o retorno, certo? Não precisa ser necessariamente o JSON, qualquer retorno que tiver aqui, eu estarei mostrando. Nesse caso, o que está retornando é um JSON, tá ok? Beleza. Então, como que a gente vai fazer? Colocado ali, a gente vai fazer o seguinte. E vamos criar até uma variável para ficar aqui bem mais explícito aqui. Até vamos fazer bem do jeito que está aqui mesmo. Deixa assim. Deixamos do jeito que está aqui. Esse meu edit2 aqui, até... Isso aqui era o que eu fazia antes com os outros métodos. Agora a gente fará diferente. A gente vai dizer, então, que esse edit2.text vai receber, então... Quem? Onde é que se encontra o meu IDHTTP? Dentro do meu clientModule, certo? Esse cara aqui, que está ele. Então, como é que é o nome da minha variável que eu represento? É o clientModule1, certo? Ou seja, é o meu... Aqui, ó. Esse é o meu datamodule, o nome dele é o clientModule1, certo? Então, beleza. É esse cara que eu vou chamar. Então, o meu clientModule1, ó. Que é o do clientModule. Então, aqui dentro eu vou localizar o meu IDHTTP. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? ID... Espera aí. ID... Não, não vai não aparecer aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. E vamos lá. Vamos tentar de novo. ClientModule1, ponto... Deixa eu ver que nome que ele está lá. Na N2Skin, F12. O nome dele é... Deixa eu ver aqui, ó. IDHTTP1. Não está aparecendo ainda, mas que coisa. Vamos lá. Vamos dar um novo. ClientModule1, ponto... IDH... Bom, não apareceu. Tudo bem. Então, vamos fazer um forceps aqui. Certo? ClientModule1, ponto... Aí, ClientModule1... Aí, vamos lá. Ponto, ID... É, não apareceu. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para resolver esse problema aqui. Deixa eu tentar dar um build aqui. Vamos ir agora, dar dois cliques e vamos ver se ele é agora que vai aparecer. Edit2.txt, ponto... ClientModule1, ponto... Ah, apareceu desgraçado aqui. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o método get, porque, na verdade, o que nós temos? Aquilo que vocês... Por exemplo, post, get... Tudo aquilo que vocês utilizam, delete... Ou seja, ele é um componente para trabalhar com o HTTP. Certo? Então, o que eu quero? Eu quero dar um get. Eu quero pegar o que tem em uma determinada URL. É isso que eu quero fazer. Pergunto para vocês, pessoal. Qual é a minha URL? Aí, a gente vai pegar exatamente essa URL aqui. Mostrar texto. Certo? Vamos lá. Ctrl C. E aqui, a gente vai botar dentro desse cara aqui. A gente vai botar Ctrl V. Está aqui. Ele inteirinho. Está ok? Então, vai pegar exatamente aquela minha URL que está lá. Beleza. Agora, vamos testar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos rodar aqui ele. Ah, deixa eu ver. Eu acho que... Ah, meu servidor está rodando. Está rodando lá na web, né? Vamos lá, então. Esse cara aqui. Ah, não. Esse aqui não tem nada a ver. Certo? Agora, mostrar texto, Jason. Jason. Beleza. Olha só. Funcionando perfeitamente esse cara aqui. Certo? É o mesmo... O que é? É exatamente esse cara aqui. Está vendo? Está vendo? Perfeitamente a leitura dessa informação aqui usando HTTP, o .get. Está certo? Show de bola. Beleza. Com isso, pessoal, a tudo que vocês... Todos os que a gente tinha lá, por exemplo, ecoString, né? Por exemplo, ecoString, Nerizone. Está vendo aqui? Ctrl C. Se você passar esse cara aqui, veja como o parâmetro, tudo isso aqui já vai funcionar perfeitamente. Se você vier aqui, então, por exemplo, vier e passar esse cara aqui. Vamos botar... Na verdade, aqui toda vez eu vou ter que... Como eu não botei um edit, nada para passar, né? Isso aqui é um modo grosseiro, né? Claro que é uma aplicação real, tu não vai ter que botar os links assim. Tu ia botar no edit, alguma coisa assim, né? Mas olha só. Vejo que está tudo funcionando. Então, qualquer um dos métodos que tu tenha aqui, ó. Aqui ele é de somar, né? Acho que é somar, né? Soma 8 e 9, que dá 17, certo? Qualquer um deles que tu botar aqui, vai conseguir ter o retorno dele. Aqui, ó. Ctrl V. Executando. Qualquer um deles, você vai ter o retorno. Vamos lá. Executando aqui. Result 17. Show de bola? Então, pessoal, é claro que esse Result 17 não me serve. Como é que eu faço para eu pegar somente o valor que tem aqui, tá? Eu só quero o valor, eu não quero o JSON como um todo. É claro, veja, pessoal, raciocínio comigo. Ah, tu tem uma aplicação lá, tem um... Você quer consumir um JSON vindo lá do banco, lá do correio, certo? Ele, o banco, ele vai me retornar, sim. Você que precisa, então, pegar e abstrair essa informação aqui desse cara aqui, tá ok? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora na nossa próxima aula. Transformar o JSON em um valor puro. Somente aquela informação que eu quero obter, tá bom? Próxima aula a gente vai ver isso. Até mais. Tchau. Tchau.